Oi gente, mais um vídeo pra vocês, esse é o antes, eu esqueci de gravar o antes, então eu postei a foto E aí eu vou começar a fazer a lavagem nesse cabelo, tá? Porque é um cabelo que ele tá com luzes mais puxado pro dourado, né? E a gente vai utilizar o Procolor, que é a máscara capilar de efeito morena iluminada caramelo O Brony Gloss é uma máscara hidratante, pode ser utilizada como tonalizante, que é o caso que eu estou fazendo agora, né? Pra tonalizar essas mexinhas e ele revitaliza a cor, tá bom? E ele é elaborado com pigmentos diretos, com alta finalidade para fibra capilar e ativos como aminoácido e fito completo de brilho e vitamina E Possui propriedades hidratantes, reparadoras e antioxidante E ele resiste de 3 a 5 lavagens, de acordo com a porosidade dos fios, tá? Ele é indicado o teste de mecha para certificação da cor desejada Pra ver se a sua cliente quer aquele tonzinho, se ela gosta, tá? Isso tem que ser bem conversado com a sua cliente antes de você fazer, certo? Essa minha cliente, quando a gente fez as luzes, a gente não conseguiu abrir muito o cabelo dela Porque é um cabelo que tinha coloração no comprimento Então eu já tinha feito nela uma pegada mais iluminada mesmo Só que foi lavando, foi saindo tonalizante Então eu convidei ela pra gente estar fazendo esse vídeo pra vocês Pra vocês conhecerem esse lançamento da Prohal Que tá assim maravilhoso Eu já usei quase toda a linha Que são 4 máscaras matizadoras Tá? Tem essa e tem mais 3 Que também terá vídeo Já tenho 2 vídeos gravados de outras 2 Falta mais um E assim eu vou liberando durante a semana pra vocês, tá? Eu faço a aplicação como vocês estão vendo aí mesmo Depois de lavar com o shampoo duas vezes Eu tiro o excesso da água E vou aplicando mecha-mecha Sempre da nuca pra cima Ó lá, eu vou aplicando dessa forma Que assim tudo vai ficar igualzinho Todas as mexinhas vai receber o produto Eu enluvo, às vezes eu uso o pente pra me ajudar também Conforme você vai aplicando o produto O cabelo fica bem maleável Bem macio, o cabelo desliza Com efeito tipo o cabelo desmaiado mesmo Eu esqueci de colocar a luva, gente Então assim, esse pra morena iluminada, o caramelo É muito importante você usar a luva Porque você vai ficar com a mão manchada E eu fiquei com a mão levemente marrosada Né? Porque eu esqueci de colocar a luva E aí deu no que deu Mas tudo bem Umas lavagenzinhas e já vai soltando Então não esqueçam de usar a luva Tá? Olha lá Eu tô desembarassando E vou aplicar o produto Porque eu não quero ficar enluvando ele Porque eu acho que quando a gente luva A gente perde um pouco a cor Então eu às vezes evito de enluvar Eu desembaraço e já venho aplicando Olha lá E assim eu faço Ela tem um cabelo bem fininho É um cabelo que ela tá fazendo um cronograma Com os produtos da Prohal E eu já senti muita diferença De um mês pra cá Que ela fez as luzes a primeira vez Já senti bastante diferença na estrutura do fio dela Ficou muito bonito o cabelo Então é muito importante o cronograma capilar também, gente E o bacana dessa máscara É que ela vai repor nutriente Enquanto ela tá pigmentando os fios Ela não resseca Então assim Depois que eu enxago ela Eu não passo mais nada Eu só vou pra cadeira Passo um protetor térmico Porque eu vou usar secador, né? Pra proteger essa cor que eu acabei de colocar E só É o que eu faço, gente Olha lá E assim eu faço toda a aplicação Mexinha por mexinha, olha lá E assim eu faço E assim fica mais fácil pra mim Eu não me perco Não vai ficar manchas no meio Lugar que não receber Eu não corro esse risco De aplicar tudo junto O cabelo tudo junto, sabe? Não gosto Eu prefiro fazer assim Ir separando e aplicando Tá? Mas eu sei que tem muita gente Que trabalha de outra forma Não tô questionando, tá? Tô falando que dá certo pra mim A forma com qual eu me sinto segura Pra trabalhar, tá? Olha aí Ó, depois da pausa Olha aí, tudo aplicado Eu vou deixar de 20 minutos E eu vou voltar pra enxaguar Aí, ó Já tô enxaguando Tô sozinha Então Eu só tô mostrando pra vocês Que eu tô enxaguando E depois já vou direto com ela Pra cadeira Porque aí eu vou pôr o celular no tripé Pra ficar mais fácil pra nós Fazendo todo o enxágue Desse produto Não pode deixar resíduo Olha, já na cadeira Eu já passei O meu Absolute Que tá ali, ó No meu carrinho Absolute One Da Prohal Só uso É um dos que eu mais uso Na verdade Aqui no meu salão É ele Eu gosto muito do efeito dele E minhas clientes também São apaixonadas Olha lá E eu vou desembaraçando E aí eu vou secar Esse cabelo 100% Aí vocês vão ver tudinho Junto comigo Eu já vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Se não for inscrito O canal é bem legal Tem bastante vídeo legal De passo a passo E de dicas de produto Já pra deixar o meu like E Se você for adquirir esse produto Tem cupom de desconto Lá no site da Prohal É só digitar Sheila Gimenez Tudo junto E você ganha 15% de desconto Na sua compra Em qualquer item Que você quiser lá Tá bom? Aproveita que é lançamento E tenta ter no promoção Desse produto lá Hein, gente? Aproveitem Olha lá Vou secando E já já vou vir aqui Com o resultado final Pra vocês Pra vocês verem O quanto ficou lindo E aí vou colocar também Uma fotinha aí do lado Pra vocês verem A diferença que deu Me segue lá no Instagram Também Arroba Sheila Gimenez Lá eu posto sempre Fotos dos trabalhos Dos produtos E assim Em tempo real, né? No YouTube eu posto Um dia sim Um dia não Às vezes a cada dois dias Né? Porque agora é final de ano Então tá corrido Pra mim aqui no salão Então eu tô tentando Ao máximo A colocar bastante vídeo Pra vocês Assim mesmo, né? Tô tendo Tô com bastante vídeo Já gravado Só pronto pra editar E pra começar A entrar no ar Pra vocês Olha aí como tá ficando lindo Esse cabelo Gente Perfeito Antes eu vou modelar Já vou mostrar ele modelado Pra vocês Olha só que luxo Que ficou esse cabelo Eu estou assim Encantada Com esse produto Me surpreendeu demais Olha como era antes Olha como é agora Gente Vão lá no Instagram Sigam a ProHal também E é isso Um super beijo Fica com Deus Tchau Tchau